Música Efetividade, recadastramento de servidores e portal do gestor São três pilares do programa estadual de gestão de pessoas Lançado no Palácio Piratini É uma parceria entre as secretarias da modernização administrativa e dos recursos humanos E da fazenda Servidor melhor aproveitado, estado mais eficiente ao cidadão Essa é a meta Porque a pessoa rende melhor se ela é utilizada na sua função E de acordo com as suas capacidades funcionais e de acordo com a sua formação Tem muitos desvios dentro do estado Pessoas exercendo funções subaproveitadas Ou pessoas com funções acumuladas Quando elas eventualmente não tem nem qualificação para exercer essa função Então quer dizer, o estado ao longo do tempo foi colocando pessoas por questões Por N questões, até políticas muitas vezes em atribuições Onde elas não rendem o que poderiam render na realidade Porque ela não está colocada em uma função onde ela possa potencializar todo o seu conhecimento Em pronunciamento, o governador José Ivo Sartori alertou para a importância do servidor se recadastrar Numa empresa, disse O objetivo com os colaboradores é o lucro No poder público, comparou O lucro é melhorar a vida das pessoas Mas é acima de tudo a avaliação também da competência de cada um E também é o exercício da atividade Que é a prestação de um serviço público para a sociedade Mas é um instrumento e uma ferramenta moderna Para justamente atender melhor a sociedade Por outro lado, eu tenho certeza que a nossa maior riqueza no Rio Grande do Sul É o nosso capital humano 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 É o nosso capital humano